Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no MURDER! Meu Deus, a murder vindo atrás de mim! Ah, não! Calma, calma, calma! Deixa eu começar meu vídeo! Enfim, gente, hoje eu estou aqui no murder, porque hoje eu vou completar... No caso, eu vou gravar pegando o passe todo aqui desse negócio, olha... Desse negócio aqui dos alvinhos comuns e dos alvos raros, gente! Olha, vocês podem até não acreditar, mas sim, eu zerei esse evento aqui em menos de um dia De atualização, entendeu? No caso, os do raro e egg foi em menos de um dia, mas esses aqui do egg foi em um dia completo, né? Um dia e algumas horas eu consegui completar esses aqui. O mais difícil foi esse, gente, esses aqui do ovo raro até que foi de buenas nalaguenas. E hoje eu vou pegar os negócios aqui, os efeitos, e eu quero testar muito, gente, se esses efeitos vão dar efeito na pessoa, porque se não der efeito na pessoa, cara, eu vou ficar triste, porque deu trabalho, foi rápido até eu conseguir... Eu consegui um dia de atualização, mas mesmo assim, não foi tão fácil assim, não. Eu joguei demais pra eu conseguir pegar rápido desse jeito. Mas enfim, matar a Murder, coitada da Murder, tadinha. Então bora lá resgatar estes itens, galera. Bora lá então a gente começar a resgatar os itens aqui, né? Que eu estou muito ansioso, esperei tanto por este momento. Aí vamos começar resgatando por esses aqui dos ovos comuns. Ai, gente, que linda esta arma... Esta faca, no caso. Mais um brinquedo ovo, que meu Deus do céu. Mano, o meu inventário tá com tanto item já, que eu já tô até tendo dificuldade pra achar o que eu preciso. Ou seja, olha lá, cadê o negócio? Aqui, o negócio tá lá do outro lado. Mano, aí você vai pegando e vai mudando. É tipo o do ano passado mesmo, você vai pegando e vai mudando. E às vezes vem um Harry Egg também, né, nesse daqui. Só que esse daqui eu acho que não vem Harry Egg, né? Não, esse daqui não vem, esse daqui só vem os ovos comuns mesmo que a gente pega pelo mapa. Tá, enfim, deixa eu continuar resgatando aqui agora. Esta arma de cenoura bonitinha. Esse bunny toy que eu jurava que era um pet só depois que me falaram que era um brinquedo. A menina ali com ele na mão, inclusive. Ele não faz nada, gente. Eu não vi graça que ele não faz nada. Ele podia fazer alguma coisa, mudar de cor, não sei. Mas não faz nada, só fica segurando um coelho na mão. Poderia ter sido um pet que teria sido bem mais legal, gente. É, tem esta faca aqui também que é uma spring. Parece, é um céu, né, um sky. Um sky, um céu. Bem bonitinho. E o efeito que eu queria pegar, mano, flowers. Ai, que efeito lindo. Mano, esse efeito é muito divo. Ai, deixa eu tirar print, não, antes que a parte já acaba. Ai, até tirei um print aqui, né, velho. Gente, bora equipar o efeito agora pra gente ver como é que ele é, mano. Ai, ele é muito lindo. Ah, eles saltam as pétalas. Gente, que bonito. Gente, esse efeito é bonito. Vamos combinar que esse efeito é divo. Mano, que da hora. Mas eu quero saber se vai dar efeito na pessoa. Porque eu não assisti nenhum vídeo no YouTube de ninguém mostrando. Mas já tem muita gente que gravou mostrando. Mas eu não quis ver porque eu não queria estragar a surpresa. Eu queria que fosse surpresa pra mim. Se vai dar efeito na pessoa ou não, entendeu? Então eu ainda não sei. E eu vou testar ainda nesse vídeo. É, agora vamos começar. Ai, eu sou murder. Bora testar agora, galera. Bora testar agora. E deixa eu começar já a resgatar os itens aqui, ó. Raro brinquedo de ovo, que é um outro brinquedo. É, esta arma aqui, bem bonitinha também. A faca de cenoura. Nossa, a faca também é bonitinha. Robote. E o efeito Matrix. Eita, que efeito bonito também, hein, gente. Já resgatei tudo, então já zerei essa atualização. Deixa eu ver se o efeito da morte tá ativado. Nem tem efeito da morte, véi. Se eu colocar isso aqui, não tem, não tem. Calma. Isso aqui tem? Ah, então não deve ter também. Não sei, eu acho que não deve ter, gente. Eu vou tentar testar. Vou matar uma pessoa aqui, ó. Vou matar e segurar aqui pra ver. É, não dá efeito na pessoa, véi. Que decepção, Niquilis. Que decepção. Agora, gente, eu vou colocar o efeito Matrix. E agora vamos ver. Se tiver que dar efeito na pessoa, vai dar do mesmo jeito. Mesmo... Eu já tô com a faca na mão. Olha só, ele é muito bonito, véi. Tipo um negócio de hacker, sabe? Bem divo. Deixa eu matar alguém. Não deu efeito também. Não tem efeito, gente. Tá muito flop essa atualização. Mentira. A atualização em si, ela tá legal. Mas, eu acho que podia dar efeito na pessoa, cara. Tipo, o mínimo. Tomara que eles arrumem futuramente. Porque eu acho que seria bem mais legal, né, gente? Bem mais interessante se desse pra conseguir. Ô, ódio. Deixa eu matar esse povo aqui. Esse povo tá tudo fugindo de mim. Ah, tá de speed glitch. Volta aqui, seu speed glitch nojento. Volta aqui. Volta aqui. Vem cá. Vem cá. Mano, eu não vou conseguir matar esse menino, cara. Que ódio. Ô, ódio. Aí a xerife ali, véi. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não, não. Eu vou ter que fazer glitch também depois. Se eu conseguir matar essa menina primeiramente, né? A guria ali pendurada no teto. Bem de boas, né? Ô, véi. Que ódio. Eu não vou conseguir matar esse povo. O tempo vai acabar. Calma. Eu vou tentar matar. Ai, matei o meu clone ali. Arrasei demais. E a menina deve estar vindo aqui atrás. Ai, a menina aqui. Mano, parece que ela tá telando, véi. Em alguém. Não é possível. Ela sabe de onde que eu tô vindo. Mano, que ódio. Ela não vai sair dali. Ela vai ficar correndo. Acha que isso aqui é um pega-pega. Isso aqui não pega-pega, não. Aê, matei. Boa, 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 boa. Cadê o guri de speed glitch agora, véi? Eu vou ter que ficar de camper, é? Peraí, ele tá aqui? Eu não sei se ele tá aqui. Não, ele não tá aqui, não. Pensei que ele tava aqui. Ô, véi. Que raiva. Passa a faca aqui pra ver se ele tá aqui. Não, não tá aqui, não. Ai, mano. Se esse menino pegar arma e fazer speed glitch, eu vou ficar muito pistola, véi. Juro pra... Ele passou ali. A impressão minha. Ai, não sei. Eu acho que eu tô vendo coisas, né? Mas tudo bem. Mano, cadê? Ah, é um outro careca que pegou a gun. Mas cadê o menino que tava de glitch? Ele sumiu? Evaporou? Tamou um chat sumiço? Ô, mano. O povo pega a gun e some. Ah, não deu pra ganhar. O povo pega arma e sai correndo. Não, mas tudo bem. Tudo bem, gente. GG. Tá, agora deixa eu ver esse coisa aqui, véi. Esse ovo aqui. Ah, esse daqui, eles meio que separaram, né? E ali embaixo também mostra quantos ovos que você já pegou. Harry eggs, ó. 10 barra 10. Você vai colocando e vai trocando, gente. Basicamente, é tipo do ano passado. Só que eles pegaram e separaram o negócio, entendeu? Do ano passado, é basicamente, você vai pegando até vir um Harry egg, tá vendo? Tipo agora, ó. Muito da hora esse daqui. Do ano passado, eu acho que foi mais legalzinho. E agora tem muito mais brinquedo, mano. Meus emotes tá cheio. Já tô na fileira aqui, ó. Já tô na fileira 5. Já tenho 5 fileiras já pra achar as coisas. Que isso, véi? Só que hoje eu não vou conseguir nem ver mais onde é que tá as coisas. Vai ficar um pouco complicado, né? Mas tudo bem. E eu não entendi muito bem esse brinquedo do... Ai, que nojento, Focos. Mas enfim, né, gente? Esse foi basicamente um vídeo rápido, né? Só completando essa atualização mesmo. E comenta aí também se vocês já completaram. Se vocês estão quase completando. Eu não sei como eu consegui completar tão rápido. Parece que desse ano tava muito mais fácil do que ano passado, gente. Eu não tenho certeza. Mas eu consegui muito mais rápido. Eu tava entrando em servidor vazio, entendeu? Eu e meus amigos tavam se ajudando. Então façam isso também, gente. Caso vocês estejam aí também pelejando pra conseguir esse Zegue raro. Que também foi um pouquinho difícil. Não é tão fácil assim. Mas eu acho que eu tive um pouco de sorte. Entre em servidor vazio. Chame seus amigos para jogar e farmar com vocês. Que rapidinho vocês também conseguem, gente. Essa atualização que deve durar bastante tempo ainda. Porque, né? Já que foi lançada um pouco atrasada. Um dia só de atraso, mas tudo bem. Deve ficar até... Até o final de maio. Deve ficar um mês dessa atualização, gente. Então vocês têm um mês pra conseguir pegar tudo. E é basicamente isso, né, gente? Comenta aí o que vocês acharam desses itens. Se compensa. Se valeu a pena o esforço pra conseguir pegar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho